Bá pessoal, então olha só a nossa safra aqui, deu bastante porongo Olá pessoal, aqui é o Gugu Gaiteiro e hoje estamos aqui no nosso sítio No pleno domingo de tarde que esse sol rachando na cabeça E pessoal, nós já gravamos muitos vídeos sobre o porongo Mas hoje iremos fazer mais um vídeo sobre a colheita dos porongos E a manhã Carol, a manhã Carolina estão lá atrás Ó, aqui já tem uns secos prontinho pra colher Aqui já tem esse pequenininho aqui Esse aqui não vai servir pra muita coisa Agora, esse vai Esse aqui é pros gaúchos que usam os porongos pra fazer cuia Eles cortam aqui assim, ó E daí tem a cuia de chimarrão Esse aqui não tá bem grande, isso ia dar uma grande cuia, viu? Agora eu vou mostrar aqui os que estão ainda verdes Como eles são tão pequenininhos Tem um bem pequenininho ainda, vou pegar pra mostrar pra vocês Ó, esse aqui arranquei, até quebrou aqui em cima Ainda tá bem pequenininho, igual não vai dar nada porque nós estamos entrando na fase do inverno Então ele ia morrer igual Pai, isso aqui não é meio perigoso aqui no meio dessas capoeiras, não pode ter cobra? Perigoso sempre é, quem trabalha na agricultura é perigoso E tem uma bem atrás de ti ali no chão Olha ali, ó Aonde? Ali atrás de ti Como assim? Ah, tá! Pessoal, isso aqui é um porongo cobra, ó Olha só o tamanho desse porongo cobra É enorme isso aqui, ó Isso aqui é uma variedade diferente de porongo Que nós plantamos a primeira vez esse ano E às vezes eles ficam todos enrolados Parecendo uma cobra Então, pessoal, usa esses ali, então Pra pintar, fazer artesanato Como se fosse uma cobra Mas olha só, ele é bem diferente Nem parece que são porongo E é enorme E aqui tem mais um, ó Aqui tem mais um porongo cobra Deixa eu pegar ele aqui Olha só Tem dois aqui Pessoal, então o resto do vídeo a gente vai ocupar Para levar esses porongos pra casa Porque eles têm que secar Esse mês está sendo muito chuvoso Então eles vão apodrecer E pessoal, já vai deixando o seu like, ok? Porque só assim o vídeo será recomendado para as pessoas Então eu preciso que você dê o seu like Então já deixa o seu joinha E lá vai a Carolina mais se judiando pra trabalhar Lá vão elas Cada vez estão levando uns dez porongo pra lá Mas nós vamos ajudar agora Então vamos lá Pai, antes de perguntar se tinha cobra Aqui nas capoeiras Tu não me respondeu Bom, nós que somos colônias A gente sabe O dia que tem cobra Dentro da capoeira Então a gente parece Os agricultores Eles têm um sexto sentido E a gente observa Pela umidade Se o tempo está abafado ou não Então são coisas que Só o agricultor consegue saber Se tem cobra Num dia desses ou não Vá pai Tu falou bem bonito, né? Mas tu ainda não me respondeu O dia está ou não propício pra cobra? Está propício pra cobra sim hoje Ah, então vamos embora Que isso deu pra hoje Então Bá pessoal Então olha só A nossa safra aqui Deu bastante porongo E muitos nos perguntam O que nós vamos fazer Com todos esses porongos? Bom Nós estamos vendendo A preço de três reais Então quem quiser comprar Está bem baratinho Mas muitos pedem Para mandar também Pela internet Mas isso acaba ficando Muito caro Então o que nós podemos fazer É enviar sementes Bom Então quem comprar O meu CD ou DVD Vai receber de graça Algumas sementes Então além de você Estar colaborando Você ainda vai Receber algumas sementes Para plantar os porongos Tanto Que alguns porongos Nós iremos mandar Para Brasília Porque um canal Quero fazer artesanato com isso Mas o pessoal Esse aqui foi o vídeo de hoje Deu uma trabalheira Levar tudo isso aqui Mas Deu bastante né Mas então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado No vídeo Já deixa seu like Se inscrevendo no canal Se tu ainda não é inscrito No meu canal Também tem vários outros vídeos Sobre os porongos Ou cabaça Como alguns falam né Mas então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Até o próximo vídeo E tchau